Foi enterrado há pouco em Bahia, o corpo do vigilante Sérgio da Silva Costa, de 39 anos. Ele foi morto a facadas no bairro Costa do Sol, aqui na capital. Vou chamar agora informações ao vivo com o João Tiago, que traz os detalhes pra gente. João, conta os detalhes desse crime. Muito boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Um crime que chocou a Costa do Sol, aqui no bairro, que fica aqui próximo do Mangabeira 8. Aqui a gente está na frente da casa onde morava o Sérgio. Todos os domingos de tarde, ele colocava duas cadeirinhas aqui, cadeirinhas de balanço, e vinha ele e a mulher, sentavam aqui, tomavam uma cervejinha, curtiam a tarde, a brisa aqui, o sol, tomando sua cervejinha tranquilo aqui no domingo à tarde. Nesse domingo à tarde, a família dele, ele mora com os pais, os pais tinham saído, tinham ido até a praia, e ele pegou as cadeirinhas dele e colocou aqui na frente. Lá na esquina, eu venho comigo, Alex, pra gente mostrar, aqui na esquina um homem chamou o Sérgio. E então, o Sérgio teria vindo pra cá, e aqui nessa esquina, esse homem teria desferido facadas contra ele. O homem correu, fugiu, e aqui da esquina, fugiu pra lá, e aqui da esquina, Sérgio voltou pra cadeira. A mulher estava lá, esperando por ele, e chamou logo a tentativa de salvá-lo, né, você vê aqui ainda tem as marcas de sangue no chão, eles correram pra dentro da casa, mas infelizmente, Sérgio não resistiu, e acabou morrendo. Hoje de tarde, hoje ao longo do dia, na verdade, aconteceu o velório dele, na morada da Paz, ali no bairro de Aguaribe, a família estava presente, nós estivemos lá com a autorização da família, né, o seu Nivaldo, que está até aqui, que é o pai dele, venha pra cá, seu Nivaldo, por favor, estava lá, muitos amigos, que mostraram realmente que o Sérgio era uma pessoa muito querida, né, A gente pegou o final do velório, o momento em que o corpo estava sendo levado para o cemitério na cidade de Bahia, foi enterrado lá em Bahia, e agora, o senhor, seu Nivaldo, e toda a sua família voltam pra casa, infelizmente, sem o Sérgio. Como é esse sentimento nesse momento? O que o senhor está sentindo no seu coração? Tristeza. Não é revolta, não é tristeza mesmo, só tristeza, infelizmente, só isso, nesse momento, só isso, mas o senhor vai pedir muita força dele pra superar isso, só ele pra me ajudar nesse momento, entendeu? Eu e minha esposa, ela está lá dentro, você viu, como você viu, o Sérgio que ela chegou, você viu como ela estava, e infelizmente, eu vim, trouxeira pra cá, pra dar apoio a ela, e esse profeta, ele está na casa da esposa, da namora dele, eu vim pra ir pra cá, já pra dar apoio a ela também, é isso aí, a vida vai continuar, se Deus quiser, vai demorar, está doendo, mas é isso aí. Senhor, alguém tem alguma ideia de quem teria sido esse homem que chamou ele ali na esquina? Não, para ser sincero, não, eu não sei o que era pra ele, como eu falei, não, 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 que podia dizer alguma coisa era ela, mas ela, ela falou, ela já falou, inclusive eu já fui falar com a delegada, mas ela levou a pela onda pra falar com ela, então, também não sabe disso? Sobre isso, eu não sei, não, eu não conheci, não sei o motivo, isso eu não sei, eu vou tentar ir na polícia essa semana, pra poder pegar o documento dele, né, eu sei lá, que ele vai pra, pra olhar lá, e pedir alguma informação, se tem alguma coisa, alguma pista, que a gente quer, na verdade, sempre a justiça, né, que seja encontrado, responsável, e que ele seja preso, e responda por esse crime, né, senhor Nivaldo? É, eu, eu, eu espero isso, entendeu? Eu não quero me vingar, eu também não quero me perdiar sobre isso, mas, justiça, eu quero. Muito obrigado, senhor Nivaldo. Se Deus quiser, vai acontecer. Vai acontecer. Senhor Nivaldo, muito obrigado, meus sentimentos, e os sentimentos de toda a TV Correio, para o senhor e para a sua família, e que o responsável por esse crime, possa ser encontrado, na esquina da própria casa, duas horas da tarde, isso foi um crime lastimável, e a polícia está investigando, e buscando, quem teria sido responsável, por esse crime, Fábio. Obrigado, João.